Você já parou para pensar como a tecnologia vai se sumando à nossa vida? Em um momento, um aparelho ou software é uma grande novidade. Provavelmente, você ficou muito impressionado quando comprou o seu primeiro celular com câmera, não foi mesmo? E depois, quando comprou o seu primeiro touchscreen. Pois é, hoje, basicamente, não existem smartphones diferentes disso. Hora de refletir um pouco sobre o futuro com a coluna Olhar do Amanhã. E vamos agora com o Dr. Álvaro Machado Dias, que já deve estar aqui com a gente ao vivo. Vamos lá? Deixa eu colocar o Dr. Álvaro na nossa tela. Olá, Dr. Álvaro Machado Dias. Bem-vindo, querido. Boa noite. Oi, Marisa. Tudo bom? Tudo excelente. E você? Bom tê-lo aqui novamente, mais uma vez aqui, para falar com a gente. Que legal! Estou feliz de estar aqui. Não repare meu fundo, eu estou na minha segunda casa, o aeroporto, mais uma vez. Mas pronto para a gente conversar. Muito afim de bater esse papo. Tá certo. Novamente em trânsito. E que bom que você está aí disponível para falar com a gente. Doutor Álvaro, vamos lá. Olha só, em uma recente coluna no jornal Folha de São Paulo, você questiona a seguinte frase, você questiona o seguinte. A tecnologia está desaparecendo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aqui com a gente. Explica para o nosso espectador esse raciocínio que tem tudo a ver com a incorporação constante da tecnologia no nosso dia a dia. Vamos lá. Sim, é o seguinte, olha só. A gente tende a pensar o futuro, e evidentemente nisso a tecnologia tem um papel central, a partir de alegorias como a dos Jetsons. A tecnologia é ostensiva, ela ocupa o espaço. A gente pensa quando a coisa está num nível mais pessimista, um exterminador do futuro e coisas do gênero. Mas olha só, na realidade o que a gente vê acontecendo é a concentração de diversos objetos, diversos artefatos tecnológicos num único. Então, por exemplo, o celular tijolão com o GPS, com a câmera fotográfica, com o aparelhinho de MP3, num smartphone e assim por diante. Reduzindo a percepção, efetivamente o número de artefatos no mundo. Eles vão se concentrando. Então a gente tem aí, nesse sentido, algo que caminha na linha contrária do que a gente tem. Sabe esses filminhos que vão do Big Bang até os dias atuais, que as coisas vão se expandindo? A gente tem algo andando na direção contrária, ou seja, da redução da entropia. Até aí, beleza. Mas o ponto importante é que, para além da mera concentração de coisas numa só, a gente tem a orientação em sentido a objetos, a coisas do nosso meio cotidiano, que nos são confortáveis e familiares. Exemplo, por que o metaverso não deu certo até agora? Uma das principais razões é que as pessoas não estão afim de ficar com tijolo de acrílico ou aquecido na cara durante horas. Mas, conforme os óculos de realidade virtual e aumentada e mista, portanto, convergem ao modelo dos óculos normais e lentes de contato que são passíveis de estabelecer essa conectividade, gerar uma camada digital sobre a percepção do real, começam a se tornar realidade, pelo menos prototípica, a gente tem aí uma grande chance do metaverso vingar. Portanto, o que depende, qual é a variável dependente aqui? É essa capacidade de se gerar algo que lembra o que não é tecnológico, o que é analógico. E quando a tecnologia se torna parecida ou idêntica ao objeto que a gente toma por analógico, ela basicamente desaparece da nossa frente. É engraçado, mas a gente acha que vai viver um futuro cheio de artefatos. Mas, no fundo, no fundo, a maneira como a gente gosta de viver as coisas é uma em que os artefatos só fazem a mágica acontecer. Eles não estão lá atrapalhando a nossa percepção do mundo, que tende a ser mais bem avaliada, tende a ser mais gostosa, conforme a gente sente que ela é mais natural. É como se estivesse se integrando ao dia a dia, vai sumindo, até que é um outro artefato fora do nosso dia a dia, do nosso corpo, né? Agora, aproveitando esse tema e falando da inteligência artificial, que é um tema aí presente e central. Nesse sentido, você acredita que a inteligência artificial vai se tornar tão comum, tão difundida, assim como a web, por exemplo, no nosso dia a dia? Eu acredito, eu acho que a inteligência artificial também caminha à invisibilidade. Em que sentido? Ninguém pensa na visibilidade da web. A web é como se fosse uma coisa dada no mundo. Ela está lá, ela existe. Ela é parte do real para as pessoas, sobretudo que nasceu depois da virada do século. A inteligência artificial, hoje em dia, ela é muito visível. Está muito associada a marcas, a Open AI, ao Google, isso e aquilo. Conforme o tempo passa, a minha aposta é que ela vai se moldando mais a lógica da web. Múltiplos algoritmos que são associados, em função da prática, numa grande estrutura, num grande ecossistema, uma camada abstracional, por assim dizer, que vai ser a verdadeira inteligência artificial. Inteligência artificial vai ser esse mundo em que a gente usa algoritmos generativos, de tomadas de decisão, de qualquer outro tipo, todos eles conectados e a gente nem sabe quem é o fabricante de cada coisa. Ou seja, vai ser parecido o processo com esse que gera essa percepção de invisibilidade da web. Bastante, não é? Vamos acompanhando a cada dia esse passo a passo para esse futuro. Agora, doutora Álvaro, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para comentar uma matéria que a gente falou agora há pouquinho, sobre a pesquisa que fala que os brasileiros, que as pessoas estão mais reticentes sobre a segurança das redes e da possibilidade dos aparelhos, por exemplo, ouvirem as conversas. Inclusive, eu vi nas redes sociais, no YouTube, uma pessoa comentando, como é sempre comum, que estava falando sobre um determinado produto e assim que acessou a internet, aparece um produto lá seguindo o que ele estava falando. Conta um pouquinho para a gente da sua opinião o que nós sabemos sobre esse poder dos aparelhos. Veja bem, do ponto de vista da comunicação como um todo, a tendência desde antes da pandemia é chamada omni-channel, é todos os canais estarem conectados. Então, evidentemente, um registro num canal vai se manifestar como recomendação de propaganda do que é que seja em outro canal. Isso é óbvio. O grande ponto é, há medidas que são, enfim, há uma barreira legal para determinadas coisas. Não é possível exagerar. Então, a ideia, por exemplo, que a Alexa está captando e fazendo análise de produto para te oferecer no Amazon, ou assim, sem que você, né, aparecendo os recomendados, sem que você tenha buscado, envolve justamente uma transgressão desse tipo que eu acho que não está acontecendo. Então, no meu ponto de vista, provavelmente a pessoa procurou na internet o produto, qualquer outra coisa, e foi através das rotas tradicionais de tráfego que isso aconteceu. Tá certo. Bom, mais um assunto interessante. Vamos continuar falando na próxima semana também sobre esses assuntos de futuro. Nós falamos com o doutor Álvaro Machado Dias, que é neurocientista e futurista, e além disso, nosso colunista especial do Olhar Digital. Álvaro, então, boa viagem ou bom retorno para você, não é? E nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado para você, para todo mundo que nos acompanhou. Até quarta que vem, 7h30 aqui. A gente se vê. Um beijo, querido. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Doutor Álvaro Machado Dias, mais uma vez, com assuntos interessantíssimos aqui, com a coluna Olhar do Amanhã. E como vocês já sabem, toda quarta-feira é dia dele participar aqui com a gente. Bom, não percam.